Hoje tem Fluminense e Grêmio pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, pois é, o Brasileirão 2024 tá acabando e esse é um confronto direto, jogo importantíssimo e que promete ser um jogo difícil de disputar então vem comigo pra ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações onde assistir, meu nome é Gília Cunha e eu tô dominada pelo FU Pra gente começar com as informações básicas pra quem quer acompanhar essa partida o jogo vai acontecer no Maracanã às 9 horas da noite e vai ter transmissão da Sport TV e do Premiere a nossa live pós-jogo não vai poder ser hoje porque eu vou a partida, então ela vai ser amanhã às 9 horas da noite inclusive com o Emerson que vai participar com a gente, nosso membro aqui do canal ele é membro do nível mais top, o Faz o L, e vai participar dessa conversa ao vivo com a gente então vai ser bem maneiro, vai ser diferente, espero que vocês curtam e se você quiser ser membro do canal também, o link pra conhecer os planos está na descrição mas vamos então falar sobre essa partida, se trata de um confronto direto porque ainda que o Grêmio esteja acima, a pontuação ali de quem tá tanto na parte de baixo como no meio da tabela, tá bem acirrada hoje os dois primeiros colocados dentro da zona do rebaixamento tem 34 pontos ou seja, apenas 2 pontos abaixo do Fluminense e o Grêmio tem 38 pontos, ou seja, 2 pontos apenas acima então se trata de um confronto que vai ser muito disputado e que eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado porque o Grêmio é uma equipe que tem feito bons jogos, tem melhorado na competição e inclusive conseguindo arrancar ali alguns pontos de quem tá ali na parte de cima, no próprio G4 e é uma equipe que faz muitos gols diferente do Fluminense que tem essa dificuldade de produzir pra fazer gols mas vamos então com a provável escalação do Flu pra esse jogo ao longo da semana ficou aquele grande questionamento afinal, o Thiago Silva vai pra partida? Não vai pra partida? Como foi a semana? Treinou? Quais são as expectativas? Bem, a verdade é que o Thiago treinou nessas semanas segundo a informação do Caio Boss esses treinos, apesar dele ter participado de todos foram treinos que tiveram ali algumas restrições e, bom, até ontem todo mundo acreditava que o Thiago Silva não iria pro jogo até porque o Fluminense fez um suspense danado não tem colocado foto de jogador nos treinos então fica aquela dúvida, né? Pode estar escondendo pra deixar a surpresa pro adversário? É possível, mas eu acho mais fácil estar tendo uma cautela pra não criar falsas expectativas em quem cobre o clube ou, enfim, nos torcedores propriamente Hoje pela manhã, o Vitor Lessa no seu pré-jogo falou que em contato com uma pessoa uma fonte dele que ele tem contato, confia muito essa pessoa acredita que sim o Thiago Silva vá pro jogo pelo que ela viu, pelo que ela percebeu mas, de qualquer forma, eu quero trabalhar aqui com a possibilidade do Thiago não ir a campo e surpreender a gente positivamente caso ele vá então vou ficar com o que era, a provável escalação do G.E. que não tinha o Thiago pra esse jogo é melhor a gente estar com as expectativas abaixo e ser surpreendido do que criar a expectativa de que o Thiago vá pro jogo e acabar se decepcionando além disso, a gente tem a situação do Nonato o Nonato voltou a treinar sem máscara até então, se ele quisesse entrar em campo ele precisava entrar com máscara a tendência é que ele sim seja relacionado pra esse jogo o G.E. coloca essa possibilidade do Nonato voltar a ser relacionado pros jogos nessa partida contra o Grêmio o Kevin Serna, a gente até teve notícia ao longo dessa semana que ele teve um avanço na sua recuperação mas a tendência é que ainda não entre em campo hoje que ainda não seja relacionado ele volte ainda em novembro mas não agora, nesse primeiro dia de novembro e uma boa notícia é o retorno do Facundo Bernal que estava suspenso pra partida contra o Vitória e agora volta a ficar à disposição sendo o provável titular pra essa partida ainda que o Bernal tenha deixado um pouco a desejar nas últimas atuações sem sombras de dúvidas hoje é estuar da equipe do Fluminense é importante ter o garoto de volta mas então, qual é o provável time sem o Thiago Silva? Segundo G.E. a provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Manuel e Thiago Santos eu sei que vocês vão reclamar mas ele tá na provável escalação Diogo Barbosa, Facundo Bernal, Martinelli, Ganso e um ataque com áreas Lima e Cauê Elias o que eu penso sobre essa escalação, tá? já estava provável o Mano Menezes manter o Manuel como titular pela forma como o Mano Menezes administra essa equipe, esse elenco sim, assim como vocês eu tô ansiosa pra ver o Ignacio com mais minutos em campo acho que pode dar certo pra mim, todas as características mostram de que de fato ele é melhor tecnicamente do que o Manuel mas, assim, acho que também tirando a última falha no final do último jogo que foi uma falha só durante a partida inteira não acho que o Manuel tem feito jogos muito comprometedores também não acho um problema ele ser titular pra esse jogo é claro que a gente pode pensar também que o Grêmio tem jogadores rápidos e que o Manuel não é esse estilo de zagueiro quem sabe o Ignacio desempenhe melhor nessa posição, tendo em vista essa característica que falta no Manuel o Manuel não tem velocidade pra recomposição mas vamos ver, né? eu acho que se for o caso e de fato o Ignacio tiver condições de ficar ali os 45 minutos pelo menos em campo que o Mano vá de fato optar por ele mas se ele não considerar isso a lógica é manter o Manuel em campo o Diogo Barbosa também foi um cara que não fez uma boa partida contra o Vitória eu confesso que jogo grande me chama Marcelo e eu tô falando sobre isso também porque o Marcelo foi colocado na capa do anúncio do jogo hoje então não sei se são os sinais que ele pode ser escalado como titular mas pra mim acho que ficou claro Marcelo entrando no meio do campo não tá legal se for pra entrar com ele que seja na lateral obviamente ali com a zague, com a volância ajudando na cobertura o Facundo Bernal ainda que ele não tenha não venha fazendo jogos tão bons assim não sei se o Nonato tá preparado pra entrar como titular e o Vitor Hugo a gente sabe que não então não vou questionar a posição o fato de ter escalado Facundo Bernal e Martinelli no meio de campo ainda que o meio de campo tenha sido um problema no último jogo acho até que o Martinelli espero que ele volte a ter uma crescente porque também tem sido muito irregular e no ataque cara, eu falei com vocês que eu queria o Cano na última partida como titular mas acho que o Cauê Elias fez uma partidaça o Cano quando entrou não somou então manteria sim o Cauê Elias como titular ainda que não venha fazendo gols acho que foi um cara que ajudou muito ainda que a gente não tenha sido uma equipe que amassou o Vitória do início ao fim acho que a gente teve ali só realmente um amasso no início do segundo tempo quando o Fluminense tava bem mas acho que desde o início da partida o Cauê Elias era quem tava ajudando ali a levar esse time pra frente a tentar levar esse jogo pro ataque então manteria ele como titular pra esse jogo sim assim, esses são os meus principais pontos sobre essa escalação mas então vamos falar como vem o nosso adversário segundo o Israel o Grêmio tem dois lesionados pra essa partida Gustavo Martins e Kahneman e um dos jogadores que não viajou com a equipe foi o Pavon o Soteudo é dúvida se vai entrar como titular ou não mas a provável escalação do GE coloca o seguinte time tá formado num 4-2-3-1 Marquezinho no gol na linha de defesa João Pedro Rodrigo Eli Gemerson e Reinaldo um meio campo com os volantes Doa de Vila Sante ajudando a formar esse meio campo Edenilson Monsalve e Soteudo e o centro do ataque com Bright White o árbitro dessa partida será o Matheus Delgado Candançã de São Paulo mas então essas são as equipes desenhadas pra esse jogo e espero que a gente vá com tudo Florencia entra em campo com sangue nos olhos porque agora a gente tem várias finais pela frente até garantir a permanência na Série A amanhã a gente se vê na nossa live pós-jogo um beijo no coração de vocês saudações tricolores e até a próxima Tchau